Olá, boa tarde! Boa segunda pra você, está começando o TVC1 e no programa de hoje você vai ver. O Brasília Ambiental organiza uma programação especial em comemoração ao Dia do Meio Ambiente. Estão abertas as inscrições para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio 2023. Em nosso estúdio, a presença do oftalmologista Dr. Pedro Bertino, especialista em córnea e ceratocônica. Esse é um que está no ar. Boa tarde! Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado hoje, o Instituto...